Fala, gurizada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje, vou falar pra vocês um notebook que eu já falei há uns vídeos atrás. É um Dell XPS 15L502X. O que acontece? É um problema de compatibilidade com o Windows 10. Dois problemas podem acontecer. Problema na segunda tela, às vezes ela funciona, às vezes não funciona. E um problema no driver de vídeo propriamente dito. Às vezes a tela fica preta, não aparece imagem. Às vezes tu liga o computador, os LEDs acendem, mas não vem imagem. Às vezes o computador reinicia sozinho, às vezes ele desliga, às vezes ele trava, às vezes dá tela azul. Vários problemas. Então eu vou mostrar pra vocês como resolver, passo a passo, bem explicadinho. Então não pula nenhuma parte do vídeo, acompanha ele até o final. Não esquece, se inscreve no canal, deixa o likezinho, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Solta a vinheta, Samuel. No site da Microsoft, eu consegui ver esse relato de Zucke. Ele fala, bom dia a todos. Se você tem um problema parecido com o Dell XPS L502 ou com o Vostro 3550, é pra fazer esses procedimentos. Então é pra clicar nesse link aqui. Depois é pra fazer a atualização da BIOS. É pra fazer a atualização do driver da HD da Intel. E depois da HD 3000, né? E depois a atualização do driver da GeForce, a GT520. E depois ele vai começar a reconhecer. Então vamos lá. Como que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui, eu cliquei no link e ele já abriu pra mim aqui o link. Eu vou vir aqui, aonde diz BIOS Dell XPS, que é de 2020. Então eu vou fazer o download dessa BIOS. Clicar aqui em download e ele vai vir pra cá, pra baixo. Ó, já tinha feito o download antes. Então ele vem pra cá, pra baixo. Ó, já tinha feito o download antes. Eu já vou baixar também os outros drivers que estão dando problema. Que é esse touchpad, que também tá dando problema. Deixa eu ver o que mais que eu vou baixar. Atualização de firmware, da bandeja, não. Vou botar aqui pra mostrar tudo. Vamos ver aqui, Dell XPS BIOS, mas essa BIOS aqui é de 2011, é muito antiga. Deixa eu ver se eu acho as placas de vídeo aqui. Ó, a placa de vídeo aqui, ele não me deu. Mas eu vou primeiro fazer essa instalação do BIOS. Depois a gente vê o resto. Porque ele tem aqui, ó, em este dispositivo, como eu coloquei... Vou colocar o service tag, eu já tinha colocado antes o service tag dele. Então ele pode reconhecer os drivers desse dispositivo. Aqui tem pra Windows XP, ó. O bucha disso, é que ele não tem drivers compatíveis pra Windows 10. Se eu botar aqui não aplicável, ele vai desconsiderar sistema operacional. Então ele vai me dar só atualização de BIOS. Então eu tenho duas atualizações, é de 2011 e é 2020. Eu baixei de 2020, vamos executar ela. Agora eu vou clicar em sim. E vamos fazer primeiro isso. Fazer primeiro a atualização do BIOS pra versão 2020. Ó, confirmar. Replace A12 BIOS com A12 BIOS. Então é exatamente a mesma versão. Mas eu vou fazer isso, tá? Eu vou fazer isso. Eu vou... Porque pode ter alguma coisa errada. Sei lá, eu vou fazer isso, tá? Vou fazer essa atualização mesmo assim. Vambora. Ele reinicia e vem pra essa tela. Onde ele tá fazendo a atualização do BIOS. Agora ele tá programando a memória flash, ó. Programando flashing. E agora eu só vou aguardar. Ele vai dando um bipzinho estranho. Mas vocês não se apavorem. Esse é a atualização do BIOS do Dell XPS L502X. Olha só, gurizada. Eu fiz o que dizia lá no site da Microsoft. Não rolou. Não deu certo, tá? Tem aqui, ó. Os drivers. Vocês podem ver que o driver da placa de vídeo dedicada tá em conflito. Essa GeForce GT540 tá em conflito. Quando ele tá com esse ponto de exclamação amarelo aqui. É porque ele tá em conflito, o driver, tá? Então sempre que eu deixo ativada essa placa de vídeo. O computador fica biruta. Então eu vou tentar resolver de todas as maneiras esse problema aqui. Porque com a Intel 3000 ele funciona direitinho. Então o que eu decidi fazer? Eu decidi entrar direto no site do fabricante. Direto na GeForce. Eu botei aqui no Google, ó. Driver GT540M Windows 10. E ele me direcionou pra esse site aqui que é direto da GeForce. Que é drivers pra Windows 10. Então em produtos suportados aqui. Ele mostra aqui, ó. Que ele suporta a GT540M, ó. Que é dessa placa-mãe aqui. 540, 525 é bem dessa placa-mãe. Desse Dell aqui. Então eu vou baixar esse driver. E eu vou tentar instalar esse driver. E vamos ver se com esse driver vai dar certo. Porque nenhum outro dá certo. Enquanto ele vai baixando esse driver aqui. Que ele tá baixando aqui do ladinho esquerdo, ó. Inferior. Enquanto ele vai baixando esse driver eu vou dar uma pesquisada aqui. Ver qual é o rolo que a Dell me... Que... Qual é a solução que a Dell fala aqui. Ó, ele fala pacote da GeForce GT525, 540 gráficos. E... XPSL511 suportado. Fala outros modelos aqui. O Vostro 3750. Vamos ver o que ele diz aqui. Ele tá falando uma versão aqui. Que é uma versão 2012. Um driver bem velho. Então não vai adiantar muito que esse é o driver que eu tenho. Mas igual tem esse driver aqui, tá. Eu vou baixar esse aqui também. E vamos ver se vai dar certo. Vou baixar esse driver aqui. Eu vou ver qual é o driver que vai dar certo aqui. E o driver que der certo. Eu vou deixar ele compartilhado aí com vocês, tá. Se der certo esse aqui eu vou deixar compartilhado. Eu vou fazer download disso aqui. Vou deixar numa pasta compartilhada. Num drive que eu tenho no Google. Só pra compartilhar essas coisas com vocês. Tá. Vamos ver se vai dar certo. Vou tentar primeiro esse aqui da NVIDIA. Se não der eu vou tentar com o da Dell. Esse é o vídeo do Dell XPS. Que a tela não aparece imagem. Então gurizada. Vou apertar aqui no botão. Depois de feita todas as atualizações. Eu atualizei o BIOS. Olha lá. Já apareceu a imagem, tá. Só não vou deixar aqui. Pra não ficar aparecendo o reflexo. Mas tá ali ó. O Dell entrando. Então. Eu fiz a atualização do BIOS. Fiz a atualização dos drivers das placas de vídeo. E agora ele já tá ligando direto. De primeira, tá. Só vou esperar sair ali o nome do cliente. E deu. Olha lá. Já tá funcionando. Eu tô deixando o touchpad desabilitado. Porque esse cliente aqui derramou um monte de coisa em cima desse notebook. Já foi até pra areia esse notebook. Então. Quando eu peguei ele. Numa das vezes. Tem vídeo aí no canal. Numa das vezes ele tava cheio de areia. Dentro. Então. Esse notebook foi bem judiado. Aí o touchpad não funciona direito. Ele acaba travando com o tempo. Então eu deixei desabilitado. Tô usando o mousezinho externo. Mais um testezinho aqui. Uma comprovação de que o driver da NVIDIA deu certo. Olha aqui. Cês tão vendo que ele não tá mais em conflito. Antes. Quando eu comecei a fazer as gravações. Para de ajustar o foco. Antes. Quando eu comecei a fazer as gravações. Só a placa on-board. Que tava ok. E essa daqui. Que é a placa dedicada. Ela ficava com um ponto de exclamação amarelo. Porque esse ponto de exclamação amarelo. Significa que o driver da placa tá em conflito. Tem alguma coisa errada. Ou o driver tá errado. Ou a placa tá com algum tipo de defeito. E agora vocês podem ver que ele tá limpinho. Tá lisinho. Não tem conflito. Então agora. Eu vou fazer a configuração da segunda tela. Tô aqui com o driver aberto. Tanto da on-board. Quanto da off-board. Então agora eu tô aqui com os dois drivers. Os dois drivers não. Os dois softwares funcionando né. Tanto da Nvidia. Quanto o da Intel. Então vou mostrar pra vocês aqui. Ele reconheceu o driver. Tá o driver instalado. Não tem nenhuma atualização. Tá funcionando perfeitinho. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui na tela. Olha lá. Esse notebook. Ele tá ligado nessa tela. Quer ver? Vou provar pra vocês aqui. Ó. O mouse tá aqui ó. Vou passar. Vou arrastar isso aqui pra outra tela. Tá? Ó. Tô arrastando. Vou deixar metade numa tela e metade na outra. Olha lá. Ó. Tô mexendo lá. Tá vendo? Esse aqui é o mesmo notebook. Ó. Eu arrastei a tela do software da Nvidia. Daquele monitor. Para este monitor. Agora eu vou fazer o processo inverso. Vou arrastar desse cara. Para aquele cara. Pra vocês verem que tá na mesma tela. Deixa eu colocar aqui ó. Peguei aqui a tela com o mouse. Tá vendo? E vou passar pra lá. Ó. Tá vendo ali? Ó lá. Passei pra tela do notebook. Agora eu vou passar pra tela do... Pro monitor. Que é do lado esquerdo. Agora pro notebook. Pro monitor. Pro notebook. Resolvidinho. Instalação do driver da Nvidia. Tá, gurizada? Então esse problema. Essa atualização que eu mostrei pra vocês, tá? Atualização do BIOS. Atualização do driver da Intel. Atualização do driver da Nvidia. Resolve quais problemas? Resolve o problema de desligamento inesperado do notebook. Resolve o problema da comunicação com o segundo monitor. E resolve o problema também, tudo isso no Windows 10. Resolve também o problema de vocês apertarem o botão pra ligar. E a tela fica preta. E ela não inicia. Tá bueno, gurizada? Obrigado aí a todos que assistiram. Se vocês gostaram do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal. Fiquem ligados aí. E ativem o sininho das notificações no nosso canal do YouTube aí. Quando vocês se inscreverem. Porque aí quando a gente for fazer live, vocês vão receber a notificação. Tá bueno, gurizada? Obrigado aí a todos. Deus abençoe. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários. Até a próxima. Tchau.